Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do Yuppie Inglês Criativo. Vamos fazer um vídeo aqui numa semana muito especial, semana de imersão em inglês Yuppie. Vamos aprender aqui a diferença entre alguns sons e algumas palavras que são muito próximas em inglês e que o brasileiro sempre confunde, ok? É isso aí, se você gostou do tema, de entender como funciona a pronúncia, a lógica do inglês, curta, comenta, compartilhe, tá? E se não é assinante, inscreva-se no canal. É isso aí, vamos conhecer então aqui algumas palavras muito legais aí que são live, leave, life, leaves. Olha só, são muito próximas, né? O brasileiro a gente tem sempre a tendência de pensar que o som do i é igual ao som do e em inglês. Então vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui com a palavra live. Olha só, o som da letra i em inglês, quando ela aparece com o e, ela é sempre fechado e curto. Então é live, não é leave. Se você abrir, vai virar outra palavra. Então muito cuidado, olha só como a pronúncia escrita Yuppie vai ajudar bastante nisso aqui, live, o som do e fechado, live. Então esse é o verbo morar, viver em algum lugar. Quando a gente vai falar de morar em algum lugar, geralmente a gente vai usar o live in. Então por exemplo, I live in Brazil, in Goiás, ok? É isso aí, então o verbo live, live, simplesmente live, ok? Exemplo aqui, uma frase, where do you live? Se eu for colocar isso aqui na outra pessoa, terceira pessoa, com outra pessoa falar, ela mora, she lives in LA, Los Angeles, ok? She lives in LA. Olha só, where do you live? She lives in LA. Então observe que o som do i é sempre e. Então a pronúncia eu escrevo com o e, com acento circunflexo, para não ter dúvida, para a pessoa ver que é um pouquinho diferente. Parece com o nosso i realmente, mas é mais curto e mais fechado. Então, live. Vamos então. Ó, agora som aberto. A letra e em inglês, essa aqui, é som do i, né? Quando ela tem um som longo, que é o caso aqui. Então aqui o som é leave. Ó, leave. Olha só a pronúncia escrita, o i aberto. Esse verbo leave é o verbo sair, partir, deixar alguém, deixar algo em algum lugar, abandonar uma pessoa. Então isso aí é um verbo que tem muito em música, né? Falar de alguma coisa de não me abandone, não vou te abandonar, isso aí tem milhões. Então leave, certo? Som aberto. Exemplo. Don't leave me alone. Não me deixe só, ok? Não me abandone, não me deixe só. Don't leave me alone. Olha só. Verbo leave. Importantíssimo aí. Agora, olha só. A mesma palavra, a mesma escrita da palavra live aqui, existe uma palavra também que é a palavra live. Escreve-se igual, mas são palavras totalmente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí acontece muitas vezes no português. Por exemplo, a palavra colher, o verbo colher, com a colher, escrevem igual, mas pronuncia totalmente diferente e não tem nada a ver uma com a outra. Então, de vez em quando acontece isso em inglês também. Então tá aí a palavra live. Live simplesmente quer dizer ao vivo, de fazer um show ao vivo, fazer um vídeo ao vivo, alguma coisa assim relacionada com ao vivo, tá? Dá um exemplo aí, I'm going to play live tonight on TV. Então, I'm gonna play live tonight on TV. Eu vou tocar ao vivo hoje à noite na TV, ok? Então, play live. Olha só. Aí o pessoal fala de fazer uma live no YouTube, né? Por exemplo, ou no Facebook, ou no Instagram, qualquer coisa assim. Beleza? Então, live seria isso aí. Escreve-se igualzinho a palavra live, mas não tem nada a ver, ok? Então, live. Ó, já se eu acrescentar o S, vira lives, né? Certo? Ó, lives, mas existe aqui o lives, que é a terceira pessoa aqui do verbo live. Mas quando você coloca direto ela separada, lives é simplesmente o plural de life, que é vida. Life. Aí, plural, lives. Isso aí é uma dica muito interessante dos sons em inglês. Quando a palavra termina com F ou FE, o som é o mesmo do F, porque o E é mudo no final. Então, termina com F. Se você for colocar o S, né? Se for colocar no plural, normalmente o som vai pro VS. Então, lives. Naturalmente o F, S não sai, ele vira V. Então, na grande maioria das palavras que terminam em F ou FE, você vai colocar o plural, tirar o F ou FE e colocar o VS. Nem sempre, tá? Quando o F é longo, ele se mantém. Mas quando o F é curto, que é a maioria dos casos, ele vai virar VS. Então, por exemplo, wife, esposa, wives, esposas, né? Então, he has two wives. Ele tem duas esposas, né? Certo? Então, tá aí. Life, lives. Plural de life. Plural de vida. Vamos ver um exemplo aqui legal? Ó. The cat has seven lives. O gato tem sete vidas. Bom, seria bem legal se tivesse realmente, né? Eu gostaria de ter um montão de vida. Minha vida é muito boa. Essa vida é maravilhosa, né? A gente tem que valorizar demais. Então, só uma é pouco. Então, the cat has seven lives. Ó. Black lives matter, né? Aquele pessoal aí de protestos e tal. Vidas negras importam. Matter seria o verbo importar, né? Ok? Você ligar pra alguma coisa, se importar, ter preocupação com algo. Então, lives. Black lives matter. The cat has seven lives. Então, olha só como são parecidas essas palavras aí, tá? E como o detalhe é interessante. Então, ó. O mais comum da gente confundir é o live com o leave. Certo? Vamos ver um exemplo aqui legal. Só o caso de uma música do Joe Cocker, que ele fala... Aquela música do Strip Tease, né? Que ele fala... You can leave your head on. Você pode deixar um chapéu. Então, não tem um pedaço da música que ele fala assim... You give me reason to live. 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 Repete várias vezes e ele mostra bem a diferença. E o refrão da música... You can leave your head on. O leave de deixar, abandonar. Vou colocar só um pedacinho aqui pra não ficar o YouTube cobrando. Olha só. Love. Então, é bem fechado o som, tá? É isso aí. Esse é o youpe inglês criativo. Você tem a pronúncia escrita. Você tem música. Muitas explicações que você vai realmente entender a dinâmica e a lógica da língua inglesa. E, consequentemente, vai aprender a falar inglês fluentemente com o método youpe inglês criativo. Acesse o site inglêscriativo.com.br pra conhecer nossos cursos. Hoje, cursos de imersão também. Tudo maravilhoso. Os cursos online que você aprende sozinho na sua casa. E tudo o que você precisa pra aprender inglês com qualidade e sem um esforço extremo. Você vai apenas naturalmente aprender. Ok? É isso aí. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu! Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. 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 Um grande abraço do professor Fernando Siqueira.